DJ Zé Fino, o DJ Moral 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 DJ Moral DJ Moral pra poder vocês que quiserem estar adquirindo participar, né? Eu tenho 45 desse e 45 desse, né? Eu fiz, nós vamos fazer uma faixa de 100 unidades, tirei pra mim, tirei pro meu filho e vão estar disponíveis. Consulte as possibilidades lá, se o produto não tiver esgotado, vão estar disponível lá no link, vou botar no Instagram também, quem nos segue no Instagram, lá sai primeiro, carlinhos262 e é isso aí, né? Então, é só você quiser comprar, por quê? Eu quero mais comodidade pra você e pra mim, né? Porque pra mim é muito corrido, é muita coisinha daqui, canal, é caminhão, é contabilidade que eu vou fazer pra vocês agora mesmo, é muita coisinha, então vai me ajudar muito esse site, né? Que eu vou estar criando depois da caneca, as coisas legais, coisas novas, vai estar lá sempre no site, sempre atualizando, pode comprar, que o site é confiável, a responsabilidade do carlinhos do site é meu, né? Vão estar chegando pra vocês aí, vai ter a opção lá de você rastrear também, onde tá a mercadoria, se tá chegando, se não tá, né? Então é isso aí. Então, eu tenho que dizer pra vocês que estão disponíveis o laranja da sedução pra família 262, a família que mais cresce, né? Queria pedir a vocês também que ajudem a compartilhar aí, né, pro seu amigo, pro seu colega, pra gente fechar o ano, né? Com 200 mil na família do Mendo, estamos com essa meta aí desde o início que eu voltei aí, eu pensei, vamos ver se a gente consegue fechar esse ano aí, com os 200 mil inscritos, se você quiser se inscrever nesse canal e se gosta, se inscreva no nosso canal aí. Agora vamos lá pra mostrar pra vocês, né? Vou ficar até em pé um pouquinho, não sei se tá legal a visão aí. No último vídeo, penúltimo vídeo, eu fiz um faturamento lá, falei de contabilidade, quem não assistiu, vai lá assistir, pra trás aí, tem os dois vídeos pra trás aí. Eu falei de contabilidade, falei de valores, né? Vou até estar fazendo aqui, mas vou até ficar falando muito de valores, mas às vezes a gente faz assim pra o pessoal ter uma noção. Porque muita gente, às vezes, né, quer ter uma noção, então o caderno tá aí passando um pouquinho de conteúdo pra cada um. No último vídeo, eu falei de faturamentos, né? O último vídeo tá até anotado aqui, ó. Foi 26 mil bruto que eu faturei, né? Tirei meu salário que eu falei, nos 3,915, sobrou 22,185. Desses 22,185, eu prometi pra vocês que eu ia fazer um resumo, né? e abastecer, pegar todas as notinhas que estão aqui, ia pegar os que eu gastei de pedágio, né? E ia colocar pra vocês o que sobrou líquido, livre disso, por caminhão. O que sobraria por caminhão? O que sobra por caminhão? É pra manutenção, pra um pneu, pra quem tem um caminhão pago, vai pra isso. Agora, pra quem não tem um caminhão pago, serve pra pagar uma parcela do caminhão. Aí tem seguro, tem muita coisinha ainda, né? Que o cara tem que fazer. Então, é um jogo de cintura que o cara tem que ter muito grande, né? Ele tem que trabalhar bem, bem, pode estar bem no vermelho, bem certinho pra não ter que apertar. Então, assim, ó. É um absurdo hoje o preço que tá o olho disso, né? Porque, na verdade, eu não concordo que o olho disso tem que baixar, não vai baixar. Eu concordo que o frete tem que acompanhar. Como o frete acompanha, eu já falei milhares de vezes aqui, em milhares de vídeos, que é a falta de união, a concorrência, o caminhoneiro, o próprio caminhoneiro é o culpado, não é o presidente que é o culpado, não é o deputado que é o culpado, o próprio caminhoneiro é o culpado do frete estar baixo. Eu sempre falei, vou bater na mesma treta. Se não tivermos união, não sei onde a gente vai chegar. Mas vamos tentando, vamos desistir, vamos batalhar, vamos correr atrás. Por enquanto, tá dando pra trabalhar ainda, dando pra trabalhar. Não tá sobrando, veja bem o que eu tô dizendo. de R$ 26 mil aqui, que é a fatia do bolo, vou ver pra vocês quanto sobrou líquido por caminhão. Ó, eu tirei o salário, então ficou R$ 22 mil, R$ 22.185. Eu gastei de óleo R$ 15.368,00. R$ 348,00. R$ 15.348,00 de óleo. R$ 1.22,00 foram pro pedágio. Então foi uma quantia de R$ 16.368,00. Se você pegar esse montante aqui, tirando o salário do motorista, que se você tem caminhão ou não tem, se o caminhão é seu, você nem trabalha, vai pra você. Se não trabalha, vai pro motorista. Sobrou uma quantia de R$ 5.817,00. É isso aí. A raridade do caminhão dele é essa aqui. Entendeu? Agora, se o cara tem um caminhãozinho quitado, não deve nada, ainda conseguiu tirar um saláriozinho bom, ainda conseguiu tirar pra manutenção do caminhão. É o que eu falei naqueles vídeos pra trás. Pelo menos pra manutenção e pro pneu, o cara tem que fazer. Tirar um salário pra ele, que é esse salário que eu fiz aqui, e pra manutenção. Se o cara tem o caminhão, paga. Agora, se o cara tem prestação, se o cara tem um monte de coisa pra pagar, aí a coisa fica feia. Aí, se o cara tem carro novo, como eu vejo, muita gente tem que falar que no caminhão não dá, mas tem que pagar a prestação de um carro, tá pagando a prestação de apartamento, tá pagando a prestação de casa, tá pagando a prestação de lote, tá pagando a prestação de celular, de a faculdade do filho, disso, de aquilo, e quer tirar tudo aqui na quadra de caminhão, não vale. Agora, se você tem um caminhãozinho, onde você tá mais ou menos tem uma prestaçãozinha baixa, sei lá, dos dois mil reais, e isso eu faturei num bitruque, então cada um tem uma realidade, então eu não posso falar pela sua realidade, eu tenho que falar pela minha realidade. Então, é isso aí. Isso aqui ficou pro cara em 18, 19 dias, trabalhado. Eu poderia ter dado mais uma, mais duas viagens e tal, ainda tem seguro, ainda tem algumas coisinhas, como o caminhão meu é novo, não tá dando manutenção ainda, mas tá desgastando. Não deu manutenção, mas tá desgastando. Então, é isso aí, um pouco da realidade aí, aonde a gente precisa se unir mais, porque o olho diz que nunca vai baixar. Então, pra vocês verem na fatia do bolo, de 26 mil, 15 mil foi o olho. Então, deu, passou de, passou, antigamente era 50%, agora tá passando pelo valor do olho disso. E aqui, ó, esse frete que eu subi, pra João Pessoa, eu voltei com o outro, voltei com esse, voltei com esse, vocês veem que eu fiz, se vocês não pegam um levantamento, é um faturamento. Então, assim, você imagina só, tem gente que não vai mais barato ainda. Eu fui pra João Pessoa às 26 reais o saco da batata, há dias atrás, mas o olho diz de um reajustozinho. Tem gente que tá indo hoje a 25, porque falta de união, tem caminhão, o cara oferece, o cara não faz conta, o cara vai enrolando, 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 o caminhão vai desgastando, vai quebrando, e vai baixando o frete. Ah, onde eu falei aquele dia, caminhoneiro, outono, tem que quebrar, nesse sentido que eu falei. Se o cara continuar fazendo isso aqui, cada dia baixando mais, aonde vai chegar a conta? Então, a gente tá aí, se virando, firme e forte, não é reclamar, vai mostrar um pouco da realidade, mas também prejuízo, se o cara trabalhar direitinho não vai dar, o cara não pode fazer a dívida, comprar um caminhão pra pagar 9 mil, 10 mil, 12 mil, ah, carninho, se você tá pagando prestação de X, pago, mas eu aperto daqui, ou aperto dali, eu tenho minhas outras coisinhas, eu tenho minhas parcerias, então, ajuda, mas eu não ganho um rio de dinheiro na internet, igual muitos acham que eu ganho, muita gente fala assim, ah, o cara é youtuber, não vive a realidade do caminhoneiro, eu vivo nua e crua, porque se eu não vivesse nua e crua, eu não estaria nem ligando por isso aqui, se eu ganhasse um rio de dinheiro na internet, né, que tem youtuber que ganha muito dinheiro, mas se eu ganhasse, eu não tava nem fazendo conta pra vocês, eu não tava nem aí pra que deve é, entendeu, mas por que que eu tô lá brigando pelo frete, brigando por isso, brigando por aquilo, porque eu dependo do caminhão também, tá, eu não dependo só de internet, igual muitos falam aí, ah, o cara ganha rio de dinheiro, o cara não depende do caminhão, o cara não é isso, o cara não é aquilo, então, tá aí pra vocês, que às vezes não acredita, mas a gente persiste, a gente não desiste, e eu sei que vai melhorar, né, eu sei que, como eu falei, né, esses que tão trabalhando bastante errado, que tão cada dia só, né, só trabalhando errado, vão quebrar, porque vão quebrar mesmo, e quanto mais deles quebrarem, mais melhor vai ficando pra quem tá no mercado, pra quem tá resistindo, onde eu falei, e os fortes vão resistir, os fortes, o que quer dizer os fortes, os fortes é quem tá trabalhando, mais ou menos certo, tem suas mexidas daqui, dali, se viram daqui, honestamente, tá, tá, e vai, e vai persistindo, vão ver até onde vai aguentar, porque o cara que trabalha, do jeito que tá desse jeito aqui, abaixando o frete, pegando cada dia mais barato, tá, que eu tenho que pagar as minhas contas, tá, que você não pode falar a sua realidade, porque o cara tem um caminhãozinho velho, aí chegou o boleto do mês pra ele pagar, como é que ele vai pagar? como é que ele vai pagar o boleto, sendo que ele foi lá com o frete ruim, igual eu falei, ele foi com aquele frete aí, péssimo, então assim, ah, você não pode falar, porque eu vi alguns falando, você não pode falar, porque se o cara pegou a carga ruim, que ele tava precisando, que ele tava precisando comprar um leite, comprar um, peraí, a conta não fecha, o diesel mesmo, o pedágio é o mesmo, as BRs mesmo, o frete, é o que mais baixo, quanto mais ele baixar, pior fica pra ele, menos vai sobrar no final, entendeu? Ah, o caminhão dele quebrar, ele não vai ter o dinheiro, ah, o que estoura um pneu, ele não vai ter o dinheiro, aí ele vai pro cartão de crédito, aí ele vai pro boleto, aí ele vai pro fiado, aí ele vai tá prolongando mais a dívida dele, ele vai só criando aquela bola de neve, e vai ficando cada dia mais enrolado, mas se ele trabalhar certo, e tiver o dinheiro, que eu, como eu falei, que é o que sobra, né, se ele trabalhar no frete justo, e no ônibus justo, não dá pra você baixar o ônibus, o frete vai acompanhar, entendeu galera? Mas é isso aí, deixe seu like, deixe seu comentário, aquele abraço, fica o salvo pra você no final do vídeo, e até amanhã, às 19h30, se gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário, eu estou aqui pra expressar um pouco da minha opinião, mostrando um pouco da minha realidade, abrindo coisas que, é minha, que eu não deveria nem abrir aqui, mas eu abro, porque tipo assim, minha vida é isso aí, quem sabe, sabe, quem conhece, eu gosto de caminhão, sou apaixonado, estou plantando pra colher, né, lá na frente, quem saiba, né, eu posso estar aí ganhando, dinheiros e dinheiros aí, né, que dinheiro não é tudo, mas quem sabe, mais pra frente, a gente possa estar ganhando, crescendo, né, é plantando que se colhe, então plante também você, né, que esse vídeo sirva de, de um pouco de, possa te ajudar isso aí, e vamos que vamos, tudo de bom! É isso aí galera, aqui na casa da, da dona Sônia, esperando a galinha ficar pronta, e vendo os comentários de vocês, é o Arthur, Geleno, Carlinhos, temos três atecos, todos com pneu torto, é, fazer o que, né amigo? Vamos ver o que é que dá, é o Jorge, Jorge, Jorge da Silva também, Renato Lemes, manda um salve aí, pra Rubens Cruz, tá mandado, tá visto o comentário, tá bom de dar um talento no motor também, Carlinhos, vamos dar sim, Carlinhos, o que vai fazer com a carrada perfeita, pra ser giro, qualquer dia desse, Marcos Mendes, Rodrigo Borges, tem que cuidar, é isso aí, Rodrigo Borges, Pedro Gilson, Agnaldo Jesus, Francisco Carvalho, Samuel Araújo, Nélio Cabral, Paulo Nascimentos, Nélio Cabral aqui, é a galera da, das 40 janelinhas, é? É isso aí, Rafael Moura, David Santana, Roger 449, José Carlos Avelino, Cláudio Senna, obrigado aí por assistir meu vídeo também, tá Cláudio Senna, Diego Fernandes, tava lendo seu comentário aí, Cláudio Senna, o Maurício Cruz Bastos, né, Ednilson Gonçalves, Galpão, né, Giliá Miranda, um abraço aí pra vocês, e pro Galpão aí, Renê, que Jesus te abençoe, aí Henrique Soares, eu li seu comentário aqui, tá bom, um abraço pra vocês, um abraço pro João Victor, José Cícero, um abraço pra família Delmondes, obrigado aí pelo carinho, Clécio, dando um coraçãozinhozinho pro Adeli Silva, né, um abraço aí pro Edson Soares de Curitiba, Ian Game, Giovanni Ferreira, Transporte RSJ. Tem gevaração dołuitário drunkardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardrdardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardard